Como é que, bolsinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, hoje trago-vos uma série completamente nova. Não, dá-lhe brincar. Trago-vos então mais cinco carteirinhas de Dragon Ball. Oi, eu usei que é o boom. Não, é do Super, que é um bosteiro. 100%! Meus amordinhos, agora é que o cadastro se deu conta. Com os últimos cromos que eu abri aqui no canal, ainda nem sequer os colei. Eu agora vi aqui em cima, nem sequer os colei, por isso queria pedir imensas desculpas. Não é isso, pessoal. Sem dó e impiedade, vocês já sabem que é sempre cinco saquetas, pessoal. Ver se depois com estas e com as outras eu colo então os que me faltam, porque realmente foi uma falha, uma falha enorme. Outra coisa que eu gostaria de dizer muito rapidamente, pessoal, é o seguinte. Para o pessoal que acompanha, então, aqui no canal, vocês sabem que o cadastro se andou a meter em muitas coleções. Foi então a coleção de cromos do Dragon Ball Super, saíram os imens e os stases. Pessoal, é oficial, provavelmente não me vou meter em mais nenhuma coleção ou tentar acabar pelo menos estas três, ok? É mesmo assim. É muita coleção, ok? E o foco do cadastro, como vocês sabem, são os videojogos. Epá, não vale a pena estar a investir mais dinheiro em coleções e coleções e coleções. E como vocês sabem, a minha opinião sobre o Dragon Ball Super mantém-se. Não é uma coisa que me traga nostalgia como o Z da infância. E é por isso, pessoal, a partir desta, epá, acabou. Mesmo que saia uma coisa espetacular, não compra mais porra nenhuma. Então é isto mesmo. Olá, pessoal! Temos então o primeiro cromo, que é o 35B e o 35A. Este, o Trunks, eu acho que nós já temos. Eu tenho quase a certeza. Vamos então aqui, a rara sanga aqui. Esta eu tenho a certeza que nós ainda não temos, que é o Dragão, das bolas de cristal. Muito porreirinho mesmo. E este também já nos calhou montes, 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 montes. Já disse montes. Montes de vezes. Pessoal, até agora, pá, vocês já sabem que o cadastro escolhe sempre um para colar em todos os episódios. Até agora, como está aqui o Piccolo, não é o Satã e o Dragão, até agora fica este, ok? Vou escolher este e tenho a certeza então que ainda não temos. É pá, realmente, pá, aqui os cromos aqui de lado, pá, nunca mais lembro que ainda não tinha colado isto. Normalmente a gente está sempre uma lambidela na caderneta de todos os episódios. E realmente foi uma falha enorme. Quase a certeza que isto tinha colado. Afinal, não. Eu acho que já temos este também. Acho que até já temos as duas partes, não tenho a certeza. Temos aqui mais um. O Beerus. Beerus. Olha, aqui temos esta aqui, bem na carteirinha, bem as duas partes, ok? Muito fixe, muito fixe. Temos aqui o Bubu. Calhou-nos no episódio passado, ok? Foi até os que nós colámos. E temos aqui o irmão Fete do Beerus. Ok? E eu acho que também já temos. Eu acho que nos calharam um bué de repetidos nesta. Vamos ao próximo, pessoal. Até agora então, vamos colar. É o nosso amigo Shen Rang, Shen Rang, Shen Rang, Shen Rang do dragão das balas de cristal. Ora bem, pessoal. O Zé Barbas, tenho a certeza também que já temos, ok? Opa, pronto. Este homem não conhece gilete. Nunca vi uma gilete na vida dele, ok? Temos então aqui o Batanks. Ainda não temos. Está muito fixe. Eu acho que é assim. Assim. É. É o alto, ok? Está muito fixe. Ainda não temos. Também podemos colar este. Este também é engraçadinho, pessoal. Pronto. Mas fica o dragão. Temos aqui mais um Pop Oster. Temos então aqui o Son Goku. Este já temos, de certeza. E o Krillin não tenho a certeza. Eu cheguei a um certo ponto, comecei a deixar de dar traco aos que temos e aos que não temos. É muita coisa. E como vocês sabem, o Cadastro já está velho. Nem eu te chugo. E chega a um certo ponto. Já não se recorda. Já não se recorda. Já não se recorda. Pronto, pessoal. Vamos lá a isto. Quarta secretazinha. Eu acho que este aqui é quase o início da cadraneta. Não. 171. Porque eu acho que temos aqui um... Um GN. Acho que no início da cadraneta. Não tenho a certeza. Temos aqui o Jiren. Temos aqui o Gotenks, outra vez. Muito fixe. Agora em Super Guerreiro. Muito porreirinho. Muito, muito porreirinho. Eu acho que este ainda não temos. Temos aqui o Freezer e o Son Gohan. Ok. Timo quase a certeza. Este é aquele Scrumzinhos que é então o 2 em 1. Temos então aqui o Vegeta. Vegeta! Em Super Guerreiro. E o Trunks. Esta secretazinha, pessoal, acho que correu muito bem. Muito bem mesmo. Acho que não temos uma porrada deles. Esta correu bem. Esta correu bem. Próximo. Também havia ali uns cromositos porralizos para a gente colar. O Trunks em Super Guerreiro também está fixe, pessoal. Também está fixe. Ok. Temos aqui então o Son Goku e o Son Gohan. Eu penso que este também ainda não temos. Ok. Ah, nossa! Às vezes o pessoal ataca-me de eu dizer que a arte do Super está mal. Pessoal, olhem para esta cara. Olhem para esta cara. Nossa Senhora! Mesmo os músculos não têm detalhe nenhum. Horrível. Nossa Senhora! Aqui o Golden Freezer. Ok. Aqui o Beerus. Carta rara. E este também tem a estratégia que nós não temos. Já é a Mai. Tem aqui então o Trunks em Super Guerreiro. Vamos lá, pessoal! O cromozinho. Eu nem sei que número é que é. Vamos deixar isto aqui no nosso monte. Temos que ver o que é que tem aqui de repetidos. Porque basicamente já abri 10 saquetas e ainda não colei a ponta de um chaveiro. Este então é o número 30. Por acaso nem é assim muito... Destante, destante, destante. É o número 13. Todos a cantarem em casa. O número 30. Ok. Então olha, por acaso já temos outra parte, pessoal. Aquilo que eu estava a dizer que nos tinham calhado as duas partes na mesma saqueta. Já colámos uma. Esta, nesta paginazinha. Então vai calhar o Shen Lang. Como vocês veem, está muito pobrezinha mesmo. Ok. O nosso então é o número 30. Bora! Isto então, pessoal. Já colámos então o número 30zinho. Ok. Ficámos então com dois. Nesta página. Pessoal, foi aquilo que eu disse. Como eu não colei os outros. É pá. Provavelmente tenho ali cromos que já dá aqui então para preencher mais a nossa caderneta. É pá, que ainda não colámos. Mas há aqui paginazinhas que até estão bastando compostinhas, pessoal. Estão bastando compostinhas. Eu ainda não colei também aqueles cromos do póster do meio. Não sei, ainda estou, ainda anda a fazer tempo para não colar, ok. Pá, mas tenho que ver se se arranja um tempinho para isso. E aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais este episódio. Portem-se, bem-se já sabem. E não façam as neiras.